Olá gente linda hoje eu vou apresentar para vocês uma receita super fácil de fazer e a criançada gente vai adorar você pode fazer em festas de aniversário é uma receita barata que você pode fazer em casa e rende muito gente apenas com dois ingredientes é isso aí nós vamos fazer Maria mole isso mesmo antes da gente ir para a receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição ativar o sininho para você receber notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal isso mesmo enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo vai deixando muito joinha então bora lá essa receitinha maravilhosa Maria mole beijos da Mara bom minha gente antes da gente começar a fazer a Maria mole aqui na batedeira eu coloquei uma colher de sopa de gelatina em color eu já compro gente de quilo a gelatina mas vocês podem usar o envelope daquela que você compra no mercado é que eu compro de fazer bastante eu faço bastante receitas né então o que que você vai fazer agora colocar aqui ó colocar quatro colheres de sopa de água é isso mesmo aí que vai acontecer isso daqui é para hidratar a gelatina e não correr o risco de dela ficar assim como é que eu falo pelotinhas né então deixa um pouquinho aqui uns dois minutos a gelatina hidratando enquanto isso gente eu vou aquecendo a água que é meia xícara de água quente bom gente enquanto a gelatina vai ficar aqui hidratando eu tenho aqui ó uma xícara de chá de açúcar e vai meia xícara de água quente que tá no microondas tá então daqui a pouquinho eu volto depois de dois minutinhos eu volto bom minha gente a água já tá bem quente aí eu vou jogar aqui ó essa gelatina e aqui também eu vou jogar uma xícara uma xícara de açúcar gente essa xícara que eu tô usando de 200 ml tá aí a gente vai dar uma misturada aqui nisso tudo gente misturamos tudo agora vamos bater até ficar bem consistente bom minha gente batemos durante 15 minutos até ficar bem consistente agora nós vamos colocar na forma gente eu peguei uma forma essa forma é as menores eu não sei quanto que ela tem é de como é que fala de comprido de assim eu não sei é uma forma pequena e altinha para sua maria mole ficar bonita agora a gente vai colocar aqui dentro eu coloquei coco lá no fundo aí a gente vai colocar colocar tudo isso aqui e agora a gente vai ajeitar tudo isso daqui eu até vou pegar uma espátula essa daqui que eu tenho de confeitar bolo aí que eu tenho de confeitar bolo aí a gente vai ajeitando viu e ela já vai começando a endurecer tá gente fica tão consistente que tá começando a endurecer agora eu vou colocar o coco por cima agora eu vou colocar o coco por cima eu tô colocando em flocos assim maiores e aí você vai levar na geladeira até que fique assim bem consistente ela já tá começando a endurecer aí você leva na geladeira deixa lá mais ou menos uma hora e depois a gente vai cortar os pedaços gente do céu a nossa maria mole já está pronta olha você vai deixar uma hora na geladeira como eu falei depois de uma hora você pode cortar a hora que você quiser eu já fiz os cortes aqui gente olha aqui os pedaços olha que coisa mais linda tá vendo ela fica bem durinha aí aqui eu tenho coco eu gosto desses cocos assim ó em flocos grandinhos aí você vai passando assim ó dos lados e vai arrumando assim num lugarzinho vamos pegar outro pedaço olha só ó é fácil de sair gente tá vendo super fácil de sair olha que coisa mais linda e vamos passando assim ó e vamos passando do lado delícia né e você pode fazer em festas de aniversário então eu vou passando o coco em todas daqui a pouquinho eu volto tcharam chegou a hora de provar olha só que maria mole deliciosa gente olha humm agora vocês vão ficar com água na boca olha 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 a textura dessa maria mole aquela que você compra no mercado ela é extremamente doce gente essa não fica doce então bora lá provar humm humm gente do céu olha olha a textura dá uma olhada o neguinho tá olhando ali ó tá querendo neguinho mas a mamãe dá meu amor mamãe dá maria mole tá tudo aqui humm gente eu vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa e até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da Mara fui オ o 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 E o o o ele quer